Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou ensinar aquele corte que todo mundo estava me pedindo lá no envolvimento, o corte frente e verso. Tchan, 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 tchan! Eu sou a Ariane Lick, eu sou do Ari Lick Personalizados. Por favor, curtam esse vídeo, curtam bastante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou passando para vocês. Comenta bastante aí, compartilha, gente, compartilha. Compartilha no WhatsApp, compartilha nos grupos do Facebook, compartilha no Instagram. Compartilha, 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 compartilha. E, por favor, siga, siga-me. Siga para você acompanhar todos os vídeos, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu vou tentar postar vídeo todos os dias da semana, com bastante conteúdo bacana, tanto de estúdio Siruette, quanto de arquivos, quanto de Photoshop, sublimação, como vender na loja Elos 7, precificação. Eu vou postar várias e várias e várias coisinhas aqui para vocês, tá bom? Bom, hoje nós vamos fazer a impressão frente e verso de um álbum de figurinha do Dia dos Pais. Este arquivo do álbum de figurinha, ele é do Guilherme Maia, lá do grupo Silhouette com Carinho. Ele vende uma coletiva muito bacana, muito bacana. tem vários, vários, vários arquivos. Todo dia ele dá um brinde de arquivo, tá, gente? Arquivo. Dá um brindezinho para a gente. É muito legal. Eu vou deixar aqui o link do grupo do Facebook, tá bom? E vou deixar também o link da coletiva. Este link da coletiva é do WhatsApp. Lá você vai receber todas as informações sobre a coletiva 9. Coletiva 9, Dia dos Pais. Tá bom, gente? Se por acaso você estiver vendo este vídeo depois que a coletiva já acabou, o link realmente não vai estar funcionando, ou se estiver funcionando, vai estar em outra coletiva. Mas você pode entrar no site, que eu também vou estar deixando aqui, e comprar as coletivas passadas. Nós já estamos na nona edição, então você pode ir lá ver que tem a coletiva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfim, eu vou deixar tudo aqui na descrição bonitinha para vocês. Antes de colocar o arquivo aqui na tela, eu quero explicar uma coisinha que parece boba, mas não é. O corte pode sair errado, sim, por conta disso. Pode. Pode. É uma aula que eu vou dar para vocês mais para frente, como resolver problemas de corte, mas na impressão frente e verso, ela interfere muito. Muito mesmo. Eu vou desligar aqui a minha marca de registro, e vou tirar a minha margem de corte, para vocês entenderem melhor. Vocês estão vendo aqui, ó, essa linha? Essa linha preta significa que é a sua linha, a margem de impressão. É isso daqui. Se eu tirar, vai ficar tudo branco. Essa é a margem de impressão. Tem algumas impressoras que ela não deixa a margem de impressão assim. Ela vai deixar a margem de impressão, vamos supor, aqui, 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 aqui. Mesmo que ela tiver um pouquinho aqui, está errado, gente. Está errado. Então, o que vai acontecer? Ela vai calcular o centro da folha, ela vai calcular o centro da folha, como desse início até aqui. Certo? É um exemplo. A minha está certinha. Então, quando você coloca alguma coisa para imprimir, vamos ativar aqui de novo as linhas. Quando você coloca alguma coisa para imprimir, você vai colocar aqui, né? Vamos fazer uns quadradinhos aqui. Quando você coloca um retângulo, né? Quando você coloca alguma coisa para imprimir, você vai colocar aqui, ele vai imprimir seguindo essa margem, essa margem de impressão aqui. Se a sua margem estiver errada, na hora do corte, pode dar problema sim. Tá bom? Então, eu vou... Se a sua margem estiver errada, essa margem de impressão, você tem que vir aqui, ó. Configurações de impressão de página. Se a sua não tiver todos esses aqui, todas essas opções para você mudar essa margem de impressão, você tem que arrumar no Windows, tá? Para você arrumar no Windows, como é que você vai fazer? Eu estou mostrando no Windows, porque é o Windows que eu tenho, tá? Agora, se você tiver outro sistema operacional, você tem que procurar como que faz no seu sistema operacional. Aqui a gente vai, ó, procurar no início, é impressoras e scanners. Vai abrir aqui. Abriu. Aqui é onde a gente tem a nossa configuração. Aqui no canto, vai ter configurações relacionadas, propriedades do serviço, servidor de impressão. A gente vai clicar aqui. Aqui vai abrir essa propriedade de serviço de impressão. Você pode ver que ela está com... com essa marcação aqui. Isso é errado, gente. Então, o que você faz? Você vai vir aqui, ó. Você vai colocar na A4. A minha não dá para incluir, porque eu já tenho, tá? Você vai colocar OK. Ou, se não aparecer aqui, você pode vir aqui, ó. Criar um. Aí, você vai colocar A4. Aí, você vai vir aqui. Se tiver errado, você vai arrumar. Precisa estar 21 centímetros de largura por 29,70 centímetros de altura. Precisa estar assim. E OK. Pronto. Você vai reiniciar o seu estúdio e ele vai aparecer assim, tá? É uma das causas que pode acontecer erro de corte, tá? Às vezes, não lê muito bem a marca de registro. Isso também pode interferir muito, 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 muito. Por isso que, às vezes, as pessoas falam Ai, mas a minha base tá boa. A lâmina tá nova. Eu tô colocando a base na máquina certa. Tá tudo certo. Troquei minha pita de teflon. E não sabe o que acontece. Dá uma olhada na sua margem de impressão. Tá bom? Vamos colocar o arquivo. Esse arquivo, como eu já disse, é da coletiva Silhouette com Carlinho, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Ele vem tanto em estúdio quanto em PDF, tá, gente? Então, se vocês não usam o estúdio, vem em PDF que vocês podem cortar na tesoura sem nenhum problema, tá? Eu não costumo pegar a configuração de quem fez. Se você não tem uma configuração e você quiser fazer com a configuração de quem fez, é só você dar dois cliques aqui que ele vai abrir o arquivo com a configuração original. Se você já tem a sua configuração e você gosta e você já tem uma certa intimidade, né? Vamos supor assim, com o estúdio. Você vem aqui, pega, arrasta, joga pra dentro do estúdio que vai continuar com a sua configuração. Não vai vir a configuração de quem montou. Certo? E essa pessoa que montou foi o Guilherme. O Guilherme Maia lá do Silhouette com Carlinho. Grupo do Facebook. Corre lá. Tem muita gente bacana. Muita gente com anos de experiência, como eu. Tô velhinha. Não, não tô velhinha. Eu só comecei muito cedo. E tem muita gente lá iniciante também que recebe bastante ajuda. O que a gente faz? Aqui a gente vai alinhar ao meio, tá? Da página. Ah, deixa eu apresentar o álbum de figurinha. Aqui vai vir 12. 12 partes pra você colocar as fotos. As fotos, é só você escolher a foto. Deixa eu pegar aqui a foto de uma cliente que eu sei que eu posso mostrar. eu sei que eu posso mostrar porque você vai só pegar, tá vendo, ó? Eu peguei, segurei com o botão esquerdo. Eu vou vir arrastando até ficar no lugar da foto. Viu? Aqui também. Se a foto tiver, por exemplo, foto que estão em vertical, se você colocar, ele vai cortar, viu? Ele cortou. Então, sempre peça pra sua cliente, se você não quiser ter trabalho, né? Peça pra sua cliente mandar foto na horizontal. Eu não peço porque eu já tenho um certo costumo, então, eu ajusto, eu corto, faço um monte de coisa e acabo ajustando, tá? Porque aqui, aqui, quando você, se você quiser, deixa eu aproximar de novo, porque assim, você pode digitar aqui. Se tiver outra forma de edição, eu não sei outra forma de edição, tá, gente? Se tiver, me avisa aí. Mas aqui, a única coisa que você pode editar é você refletir a foto, você pode mudar a posição dela, colocar ela de ponta cabeça, né? Colocar ela de lado. Aqui, o ângulo que é o mesmo de cima, né? Só que aí, você pode ir deixando um pouco mais pro lado, sabe? E, aqui, a dimensão, você pode colocar mais pra frente, pode colocar mais pra trás. Só que, quando você coloca pra trás, vai fazendo um monte de foto junto, né? Então, não tem como você ajustar a foto sem... sem mexer, né? Então, a gente, o que eu costumo fazer? Eu corto, pego a foto, eu pego a foto, por exemplo, essa daqui que tá assim, eu pego a foto, diminuo ela, pra caber certinho, e aí, eu coloco pra trás, e aí, eu sei, ali aparece a cabeça, pronto. aí, eu vou cortar o quê? Eu vou cortar aqui. A gente pega a faca, ó, deixa centralizado, e corta. Daí, você vai ter a sua foto. Vou ir pra frente, assim. Mas, então, vamos lá. Aí, aqui, é a capa. A capa, eu costumo, é... imprimir ela, com o papel fotográfico 230, só a capa. aqui, eu vou desagrupar, porque eu quero esse Feliz Dia dos Pais, eu vou usar, pra outra coisa, eu só vou só, deixar menorzinho aqui, porque eu sou detalhista. Pronto. vou agrupar tudo de novo. A forma de cortar. A forma de cortar é muito simples. Eu, tem duas formas que a gente pode usar pra cortar. A que eu uso, é essa. Eu pego, aqui já tá alinhada ao meio, você viu que eu vim aqui, e alinhei ao meio. Se você não sabe onde que é, aqui, ó, abrir a janela de transformação. Nessa janela de transformação, tem esses ícones aqui. Tá vendo? Aqui é o centro da folha, e aqui, é o centro do objeto, que você selecionou. É igual assim. Se eu pegar este daqui, e eu selecionar os dois, e colocar o centro, eles vão ficar ao centro. E depois, ao centro do papelzinho aqui, da folha. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir, esse daqui, com o... com a marca de registro. Depois, eu vou tirar esse. Vou tirar a marca de registro. Quando a... esse daqui já imprimiu, né? Aí, eu venho com esse, tiro a marca de registro, e coloco ele pra imprimir de novo. Depois, eu coloco a marca de registro, do jeito que tava, e... e corto. É o jeito que eu faço. Se sua margem tiver certinho, vai dar certo. Bom, o outro jeito, gente, é um pouco mais complicado, mas dá super certo. A maioria das pessoas faz desse jeito, tá bom? vai pegar aqui, você vai colocar o seu... a sua capa. Você vai vir aqui com esse, com o que vai ficar na contra capa, você vai virar horizontal. Vai virar horizontal, vai vir aqui, você vai alinhar ao meio. Depois, você vai alinhar ao centro. Tá. Você vê que aqui ficou faltando, né? Mas você já vai entender o porquê que ficou faltando. Agora, a gente vai fazer um retângulo. E a gente vai... fazer o retângulo. A gente vai abrir aqui, ó. Abrir a janela de transformação. Você vai vir aqui no segundo ícone, que é a escala. Aqui, a gente pode colocar o tamanho certinho, né? Do jeito... do tamanho que a gente quer. O meu tá em milímetros, porque eu gosto de trabalhar com milímetros. Então, o meu é 297 por 210. Se o seu tiver em centímetro, você tem que colocar 29.70 por 21.00. Tá? Aplicar. Ele vai ficar do tamanho da folha. A gente vai vir aqui, ó. A gente tem que colocar certinho na folha, tá, gente? Tem que ser certinho. Porque isso daqui vai ser o... a sua guia, tá? Certinho na folha. Ó, tá certinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai refletir à direita. A gente vai vir aqui, abrir a janela de replicar, e vamos refletir à direita. Certo? Vamos tirar a parte de cima, agrupar. E aqui, nós vamos tirar o de baixo, que foi de cima. Vamos colocar para trás. O de baixo. e... agrupar. Você pode ver que ficou certinho. Se você colocar, ó. Certinho, né? Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir a capa com a marca de registro, tá? Depois, a gente tira a capa, coloca certinho aqui o quadradinho, o retângulo na folha. Bem certinho mesmo, tá, gente? Tira a marca de registro. Você vai tirar a marca de registro, vai imprimir, depois você vai colocar a marca de registro de novo, e vai cortar. Beleza? Essas são as duas formas de como cortar frente e verso, tá? No Studio Art Studio, não tem como você colocar a frente e depois... E outra coisa, na impressora, não tem como a impressora puxar e colocar ela do outro lado, né? Porque as nossas impressoras são impressoras caseiras, né? Então, não tem como fazer isso. Se o seu cliente pedir mais figurinhas, você coloca mais páginas, não tem problema algum, tá? Aqui é o pacotinho pra você colocar as figurinhas dentro. Se você... colocar uma em cada pacotinho, você vai precisar de 12 pacotinhos. Se você colocar duas em cada pacotinho, você vai precisar de seis pacotinhos. Se colocar três em cada pacotinho, vai precisar de quatro e cinco. Não dá. Eu separei esse daqui porque eu vou colocar aqui, ó. Porque fica bonitinho. Vou só ajustar aqui. Vou colocar um Feliz Dia dos Pais aqui só pra dar um charmezinho. Né? E... aqui você pode ver que é tipo moldura por alóide. Por alóide. Por alóide. Por alóide, né? Eu acho que é. É... Então, você pode perguntar pro seu cliente as frases que você quer colocar, tipo... Cada foto, ela pode embolar uma frase. Entendeu? Aí, por exemplo, tem uma foto que o papai tá vestido de... pai e filhos do Superman, por exemplo. Aí, coloca... Aí, coloca... É... Meu... Super... Ops... Herói. Sabe? E aí, você vai colocar aqui. Aí, quando o... Quando o papai for tirando as... Quando o papai for tirando o... As figurinhas do... Ops... Quando o papai for tirando as figurinhas do envelope, o que vai acontecer? Ele vai lendo as frases aqui. E vai... E já vai saber aonde tem que colocar as... As fotos. Hoje eu tô meio aérea, gente, porque eu já gravei muito vídeo. Muito vídeo. Mas tá dando pra entender, né? Hoje eu... Eu gravei cinco vídeos pra vocês. Cinco. Sério mesmo. Não parece, né? Mas eu gravei cinco vídeos já. Esse daqui é o último que eu... Acho que eu vou soltar na segunda-feira pra vocês. Mas eu... Já gravei bastante. Por isso que eu tomei aérea, assim. Vocês entenderam? Como é que faz isso? Se vocês não entenderam, coloca aí nos comentários, tá? Que eu vou tentar fazer um vídeo pra explicar as dúvidas. Porque eu creio que não tenha muita dúvida. Que eu acho que a única dúvida que tem aqui mesmo é o frente e verso porque que fica torto, né? Agora, eu vou ir lá pra impressão, vou imprimir, vou mostrar pra vocês a impressão, o corte, e depois eu vou montar o álbum de figurinha pra vocês, tá bom? Ó, gente, ela imprimiu, tá? Você pode ver que as marcas de registro... Não repara a bagunça lá embaixo, não, que tá uma bagunça aqui hoje. Ela imprimiu. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a folha assim e colocar de novo. coloca, ajeita, não pode estar bambu, tá bom? Que isso daqui, quando a folha tá muito bamba ou muito apertada, atrapalha, tá? Pronto. Agora, nós vamos vir aqui para imprimir o outro lado, eu vou tirar a marca e vou mandar imprimir. Bom, vamos... Foi impresso aqui. Eu tirei a marca de registro, tá? E a gente vai cortar deste lado, tá? Eu vou colocar a marca de registro de novo. Vou colocar a marca de registro, vou dar um Ctrl... Ops. Vou dar um Ctrl Z pra voltar aqui. Pronto. Aqui. Vou imprimir. Vou cortar agora, tá bom? Eu estou aqui com a minha base sem cola, mas isso é de propósito, quer dizer, com pouca cola, isso é de propósito, tá? Porque eu não quero que grude a parte de baixo. Eu coloco a fita crepe pra segurar. Eu tô usando a base da estampa, é muito boa. Essa daqui eu tô usando já faz mais de dois meses, já. Ela... e não limpei ainda, tá? Bom, agora a gente vai mandar para o corte. Aqui eu tô usando um papel gloss 230, mas... você pode fazer com 180, é porque eu realmente eu não gosto de dar gramatura de 180, eu acho que é muito fininha. Eu disse nos outros vídeos pra você, eu vou deixar aí o link no card, porque que eu corto nela. Eu vou cortar na velocidade 10, porque eu preciso que seja rápido pra vocês verem como é que corta na velocidade 10, força 30, uma passada. Tá bom? Vamos lá. Vou tirar aqui, rapidinho. Aqui eu já tirei, olha só. Perfeição, né? dobra no meio certinho. E já está pronta a nossa capinha. Eu vou fazer as outras e quando for montar eu volto pra filmar pra vocês também, tá bom? Bom, gente, vamos começar a montar o nosso álbum de figurinha. Vamos pegar e dobrar todos os vincos. Aqui eu deixei um pouco pra cima, mas vocês podem baixar mais o dia dos pais. ou diminuir também, né? Fiz correndo ali. Preciso daquele espregadorzinho do Guilherme. que aí eu deixo aqui, ó. E eu não preciso ficar esperando secar, né? Vamos colocar cola no outro. Aqui eu vou acelerar, tá? Que vocês já sabem como é que é o processo. já tá tudo coladinho. A gente vai pegar o nosso álbum de figurinha. Esse álbum de figurinha aqui, como eu falei no início do vídeo, é da coletiva Silhouette com Carinha, tá? Lá do grupo Silhouette com Carinha. Esse daqui é a coletiva 9. Pra você ver, já estamos na 9. A gente vai pegar um EVA e vai dobrar ele. Pode fazer com a borracha, mas eu não uso borracha. Então, a gente vai fazer com EVA. Na verdade, eu uso borracha, mas minhas borrachas são todas pequenininhas. E eu gosto de espaço. Centraliza bem, tá? A gente vai pegar o grampeador e a gente vai abrir ele. A gente vai grampear com essa parte. A gente abre, coloca o grampeador no lugar onde você quer grampear e você vai bater aqui. Ó. Grampiou. Vamos lá pra baixo. Coloca onde você quer e bate. Ficou bem no centro. Tá vendo? Aí, aqui, o que você vai fazer? Você vai apertar com uma espátula, a ponta de uma régua. Eu faço com a régua mesmo. Aí, ele vai. Aí, você ajeita pra eles ficarem retinhos. Aqui. aqui está o nosso ralo de figurinhas já pronto para colocar as fotos. Aí, a gente pode dar uma incrementada. Aqui, eu fiz três, mas se você quiser, você faz mais, tá? É que eu não fiz as figurinhas também porque eu não posso ficar mostrando muita foto aqui. Eu estou mostrando essa foto aqui porque é de uma crente minha que deixa, sabe? Bom, a gente pode também colocar uma caixa. Mas, essa caixa aqui, ela não vai junto com o... Deixa eu aumentar aqui. essa caixa aqui, ela não vai junto com o álbum de figurinha. Mas, nós podemos dar brinde, né? Falta pouco pra gente bater a próxima meta. E tem bastante coisa legal lá, viu, gente? Pra ser liberada ainda. Tem muita coisa. dia dos pais tá cheio, cheio, cheio. Ai, tá muito bacana, viu? Tem lá o grupo do envolvimento também, sabe? Onde a gente dá umas dicas lá. É bem legal. lá na coletiva tem os temas da Jasmine, tem dos três álbuns de figurinha, né? Que são três tipos de álbum de figurinha, tem o kit de dia dos pais, tem enrolados, Toy Story, mini vermelha, carros, jovem titãs, e as metas que a gente já bateu, a gente bateu moranguinho, bob esponja, Batman, Tinkerbell, e a gente tá quase batendo a meta da Mulan. É, se a gente conseguir bater a meta da fazendinha, eu vou dar a caixinha para o Guilherme Tardebrinde para vocês. E aí 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 O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o álbum aqui Bem lindo As figurinhas vocês vão colocar aqui Geralmente eu mando um adesivo Pra colar Porque Eu não gosto muito desses fechos assim Então eu mando um adesivo pra colar Porque a mãe vai querer ver, né? As fotos antes de dar Aí ela vê as fotos e já gruda o adesivo lá Aí a gente coloca aqui Aí a gente vai fechar Aí aqui você vem com um laço E mede O quanto que você vai precisar Corta E vamos dar o laço E pronto Tá aqui Gente, esse foi Pra vocês verem Do álbum de figurinha Desculpa a bagunça Meu Deus do céu Mas eu acho que não dá pra gravar com esse Com esse Qual que é o nome disso? Tripé Porque ele fica muito na minha frente Fica muito desengonçado Mas então Vocês gostaram? Se vocês gostaram Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Comenta aí Espero que tenha ajudado vocês A como fazer o corte de frente e trás É... E é isso, gente Beijo, beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto